Música Após um mês das sete explosões em caixas eletrônicos, moradores de Peró continuam sem serviço bancário. Cirurgia cancelada duas vezes põe em risco a vida de uma paciente internada no hospital regional de Sorocaba. Divulgado hoje o resultado do censo feito no hospital psiquiátrico Veracruz em Sorocaba. Música Olá, boa noite. Imagina uma cidade ficar sem atendimento bancário. Esta é a realidade dos moradores de Peró. Entenda o motivo na reportagem de Pedro Leão e Eduardo Bartels. Há quase um mês, a cena é a mesma em Peró. Desde que bandidos explodiram os caixas eletrônicos de três agências, os 40 mil habitantes da cidade precisam se virar para pagar as contas na lotérica ou no Banco Santander. Tem dia que você chega aqui, afirma que está aqui na loja. A vantagem é que nós somos velhinhos, temos uma preferênciazinha aí que a gente está aproveitando. Muitas vezes é preciso se dividir em dois e fazer pagamentos em locais diferentes, como é o caso do porteiro Roberto. Inclusive, foi pagar agora, não corri agora. Paguei só água, internet e não recebe conta de luz lá. Entendeu? Absurdo não. Conta de Deus de Peró e não recebe no correio. Vim pagar aqui agora. Aqueles que não tem tempo de esperar na fila acabam gastando mais para ir para outra cidade resolver os problemas bancários. Tem que ir para o Boituva, vou para o Sorocaba para pagar as contas, né? A população tem que se deslocar até Boituva para fazer o pagamento. Isso custa. E quem procura por informações sobre quando o sistema será normalizado fica sem resposta. Eu sou cliente do banco e amanhã é meu pagamento? Eu vim ver se tem previsão, não tem previsão nenhuma. Pois é. As explosões a caixas eletrônicos em Iperó trouxeram muitas dificuldades para a população. Mas não são só eles que estão sofrendo. Quem trabalha nas agências bancárias também encontra dificuldades. Eles tiveram que ser realocados para as cidades próximas, inclusive em Sorocaba tem um pessoal trabalhando. Quer dizer, a rotina dele diária já se compromete, né? Porque ele tem que trabalhar em Sorocaba, tem que trabalhar em Boituva, então modifica. E o problema maior aí é a saúde do trabalhador, né? O trabalhador ele tem o problema psicológico, porque é um trauma, você imagina, explodido dessa forma. O primeiro caixa eletrônico explodido em Iperó foi o do Bradesco, no começo de fevereiro. Em menos de um mês, bandidos explodiram sete caixas dos bancos Santander e Brasil. O caso começou a ser investigado pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, o GAECO, que no dia 12 de março prendeu três suspeitos de envolvimento. Um deles, policial militar, que seria responsável por passar informações privilegiadas à quadrilha. Essa investigação gerou um processo crime que está em andamento na vara de Boituva, contra esses três primeiros indivíduos. A denúncia já foi oferecida por crimes de formação de quadrilha, crimes de furto, crime de explosão, crime de posse de munição de uso permitido e de uso restrito. Paralelamente, a investigação prossegue visando a identificação dos outros membros da quadrilha. O promotor acredita que em até 90 dias os indiciados estarão julgados. Um longo tempo para quem ainda sente o clima de insegurança. Eu e meu esposo estamos tão assim, assustados. A gente fica meio traumatizado, né, de acontecer algo parecido, como já tem acontecido várias vezes. A polícia ainda fazendo a parte, não tem seguro nenhum. Ele tem razão. Dois dos presos suspeitos de envolvimento na explosão dos caixas continuam no CDP de Sorocaba. O policial envolvido está detido no presídio da Polícia Militar em São Paulo. Sobre os caixas eletrônicos, o Banco Bradesco informou que até a próxima segunda-feira o atendimento será normalizado na agência. Já o Banco do Brasil informou que as obras na agência estão em andamento, mas não estabeleceu um prazo para que o atendimento seja normalizado. Cancelamento de cirurgia, segundo a família, põe em risco vida de paciente do Hospital Regional de Sorocaba. O entre-sai na frente do Hospital Regional de Sorocaba é constante. O complexo hospitalar atende todos os dias 3 mil pacientes. Moradores de 48 cidades da região recorrem ao mesmo local. O número de reclamações também impressiona. Pessoas que não são devidamente atendidas. Superlotação, demora no atendimento, falta de vagas na UTI e nos quartos. A lista de problemas é extensa. Em um dos casos, a família reclama que somente uma cirurgia pode salvar a vida da paciente. O procedimento já foi marcado e cancelado duas vezes. A mãe de Suzana está internada há mais de 40 dias no regional, depois de passar mal por causa de um sangramento na cabeça. A vida da mulher de 54 anos depende de uma cirurgia. Segundo ela, há médicos para o procedimento. Mas não há vaga na unidade de tratamento intensivo. Eles marcam, mas o hospital não libera a vaga da UTI. O paciente entra de jejum às 10 da noite, fica até 2 horas da quarta-feira em jejum, quando eles falam que não tem vaga na UTI. A filha explica que a mãe saiu do coma depois de 10 dias, mas agora mal pode se mexer por causa da gravidade do problema. O médico disse, dentro do quarto, para quem quiser ouvir, se a senhora se levantar, a senhora morre, se não morrer instantaneamente, fica em estado vegetativo para o resto da vida. O caso da senhora é muito grave. O direito aos cuidados básicos de saúde não é respeitado, diz dona Maria de Jesus. O marido está na luta contra o câncer há 10 anos. O resultado de exames vai definir a sequência do tratamento, mas a demora na entrega do resultado por parte do hospital. A médica pediu para 30 dias, faz muito tempo que ele faz tratamento aqui. Só que eles estão só naquela tapeação de remedinho, remedinho e o PSA. A gente sabe que para quem já foi portador, o PSA não adianta, tem que ter o exame de toque, tem que ter o tratamento. Só que simplesmente para eles, eles falam que não, é só o PSA. Agora o PSA dele aumentou muito, quer dizer que já tomou conta e ele tinha para entregar o exame com 30 dias. Simplesmente, quando ele veio marcar, a mulher que marca falou que não. Só com 60 dias, quer dizer, quem vai fazer alguma coisa? Seu Nelson está à espera de um equipamento para fazer uma cintilografia óssea. Segundo ele, o exame é fundamental no tratamento contra o câncer. Há um ano, a resposta de quem trabalha no regional é a mesma. Olha, porque eles alegam que a máquina está quebrada, como é que vai fazer? Então tem que aguardar. Cirurgias, resultados de exames, compra ou conserto de equipamentos. A espera só faz aumentar a indignação de quem precisa de atendimento público. A saúde está vergonhosa, principalmente do regional, porque a gente sabe que o recurso público, o repasse de dinheiro para eles é muito grande. Mas quem está lá dentro está vendo o que falta de medicamento. Estou com 80 anos, sempre paguei meus impostos, sempre trabalhei na minha vida, que eu vou ter que acabar fazendo em particular e vou ter que pagar. A saúde de Sorocaba está doente. Por meio de nota, o conjunto hospitalar de Sorocaba informou que nenhuma cirurgia adiada ou suspensa sem motivos e que pacientes que necessitam de cirurgias de emergência são priorizados. Este não seria o caso da senhora Odete Aparecida de Oliveira, que tem cirurgia programada para ocorrer na próxima semana, podendo ainda ser antecipada ou mesmo adiada em casos de intercorrências. Com relação a exames do senhor Ercílio Henrique de Oliveira, não há cadastro de exames pendentes de entrega. Já sobre o caso do senhor Nelson, o hospital informa que não procede a informação de que o cintilógrafo esteja quebrado. O aparelho está inativo, pois o CHS adquiriu um novo equipamento e está concluindo a adequação da sala. Ou seja, todos mentiram. E a gente continua falando em saúde. Foi sancionado pelo presidente da Câmara dos Vereadores do Sorocaba o projeto de lei que prevê a construção do hospital municipal na cidade. O plano para a construção do hospital foi aprovado pelo Legislativo no dia 14 de fevereiro, mas foi vetado pelo prefeito Antônio Carlos Panunzio no dia 12 de março. Já na sessão do dia 26, o veto foi derrubado pelos vereadores. O projeto foi novamente encaminhado ao Executivo, que não sancionou. Como a Câmara Municipal é soberana, a lei foi aprovada pelo presidente da Casa, José Francisco Martínez. Amanhã, ela deve ser publicada no Jornal do Município. Os professores da rede municipal de alumínio decidiram continuar em greve. A decisão foi tomada nesta tarde em Assembleia, com 78 votos a 13. A proposta da Prefeitura de disponibilizar 50% do abono salarial foi negada. Uma nova audiência com o Tribunal Regional do Trabalho será realizada em Campinas, no dia 11 de abril. Sorocaba sediou hoje a primeira reunião técnica entre representantes dos governos federal, estadual e prefeituras para discutir a saúde mental da região. No encontro, foi divulgado o resultado do censo feito no Hospital Vera Cruz. Estiveram presentes representantes do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Municipal da Saúde, além do Ministério Público Estadual, Departamento de Direitos Humanos da Presidência da República e do Conselho Nacional de Justiça. Esta é a primeira reunião técnica desde a criação e assinatura do TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, assinado em dezembro do ano passado. O TAC foi imposto pela Justiça depois de denúncias do programa Conexão Repórter do SBT, que mostrou a situação precária e desumana em que os internos do Hospital Psiquiátrico Vera Cruz, em Sorocaba, viviam. Assinaram o acordo à União, Governo Estadual e também prefeituras da região. Durante a reunião de hoje, foi apresentado também o resultado do censo psiquiátrico feito em fevereiro no Hospital Vera Cruz. Dos 405 pacientes, 75% têm entre 30 e 60 anos. Quase um terço deles não possuem sequer documentos. 12% não fazem ideia de onde são. Dos que sabem, 72% são do estado de São Paulo e 34% da região de Sorocaba. O dado mais alarmante, 55% dos pacientes do Hospital Vera Cruz estão internados lá há mais de 10 anos. O censo nas outras seis instituições psiquiátricas da região deve continuar. A Secretaria de Estado já está trabalhando no sentido da realização do censo de todos os hospitais do estado de São Paulo. Para a representante do Ministério Público, essa primeira reunião foi um grande passo. Foi muito importante porque ela trouxe informações preciosas para a continuidade do processo de desinternação dos pacientes mentais. E a divulgação do censo também simboliza uma outra coisa. É a primeira vez que as instituições jurídicas se articulam com as outras instituições de estado, com as instituições da sociedade civil. O corpo de um homem foi encontrado com mais de 10 tiros no bairro São João Novo, em São Roque. A perícia esteve no local. A vítima de 34 anos era moradora em Vase Grande Paulista e, segundo os policiais, ele não tinha passagem pela polícia. O inquérito foi aberto para investigar o caso. O corpo foi encaminhado ao ML de Sorocaba. A Polícia Militar de Sorocaba realiza uma operação com o objetivo de combater roubos em estabelecimentos comerciais, como postos de combustíveis. A operação chamada de bloqueio e insaturação dura mais de cinco horas. Foram feitos quatro pontos de bloqueio ao todo, 81 veículos foram vistoriados, duas motos e um carro foram apreendidos. A polícia distribui também panfletos com dicas de segurança. A Polícia Civil de Jundiaí descobriu nesta manhã um laboratório com mais de 52 quilos de drogas no bairro São Camilo. Dois homens foram presos. Com suspeitos, foram apreendidas duas armas. Eles devem ser encaminhados ao CDP da cidade. Três menores e um adolescente de 18 anos foram detidos com mais de 90 porções de crack dentro do Centro de Integração Esporte e Lazer da Vila Santana, em Sorocaba. O adolescente mentiu à idade e confessou que vendia drogas. Um dos menores já esteve dois anos internado na Fundação Casa por tráfico de drogas, furto e receptação. O adolescente foi autuado por tráfico de drogas. Os menores foram liberados e o adolescente foi encaminhado à Fundação Casa novamente. E ainda falando em tráfico, dois adolescentes foram detidos no Jardim Paineiras, em Sorocaba. Segundo a Guarda Municipal, as apreensões aconteceram depois da denúncia do pai de um aluno da escola Basílio da Costa. Com eles, a guarda encontrou 60 porções de cocaína. Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia da Infância e Juventude e depois liberados aos responsáveis. Também em Sorocaba, um adolescente de 17 anos foi detido no bairro Júlio de Mesquita, filho com 58 porções de cocaína. A droga estava escondida na bolsa da mãe dele, que não estava com o jovem. Enquanto um pai, preocupado com o tráfico de drogas, denuncia o crime, uma outra família busca o filho na delegacia. E aí cobramos quem? Autoridades policiais têm feito trabalho por meio das apreensões, mas esses menores e infratores são liberados. E aí a justiça ultrapassada de nosso país tapa os olhos para essa realidade que está em ciclo vicioso. E resulta em grandes manchetes na imprensa fazendo com que vendamos audiência em cima de uma triste realidade. Eu preferiria compartilhar com você, telespectador da TV Sorocaba SBT, uma boa notícia, mostrando esses jovens o primeiro emprego, sendo os futuros inventores do nosso país e não criando esconderijos para o tráfico de drogas, sendo usados de mulas. As temperaturas caem um pouco nesta sexta-feira. Confira agora como ficam em algumas cidades da região. Em Votorantim, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima chega aos 25. Campo Limpo Paulista tem mínima de 20. Mesma previsão para a cidade de Tietê. Em Ibiúna, as temperaturas ficam entre 16 e 22 graus. Em Sorocaba, um projeto de lei prevê teste na língua que pode identificar problemas de desenvolvimento em crianças. Entenda na reportagem de Renato Diniz. Engana-se quem pensa que em um bebê com poucos dias de vida não é possível diagnosticar problemas na fala, como a língua presa. Basta fazer o teste da linguinha. Um procedimento rápido e simples. O frênulo é uma membrana muito fina. Levanta a língua do bebê, observa essa elevação, observa a inserção do frênulo, tanto no assoalho da boca como na língua, vê a espessura desse frênulo e o formato da língua. Deverá ser feito no berçário. Como outros testes são feitos no berçário, como o teste do pezinho, o teste da orelhinha, o teste do olhinho. E quanto maior o número nesse teste, porque vários itens são analisados e cada item tem um valor de zero a dois. Caso seja constatado que o desvio em uma membrana abaixo da língua pode prejudicar a alimentação do bebê, é feita uma rápida cirurgia. Não há perigo, não há risco, porque é um pique muito rápido, onde você corta esse frênulo. O exame é importante para prevenir vários problemas no desenvolvimento da criança. Ele tem a intenção de prevenir problemas de sucção. A criança que não suga corretamente, ela não vai mamar adequadamente. Consequentemente, essa criança não vai conseguir mastigar corretamente, falar corretamente e deglutir corretamente. A cidade de Brotas foi a primeira no estado a tornar obrigatória a realização do teste da linguinha. Em Sorocaba, um projeto de lei no mesmo sentido foi aprovado na Câmara dos Vereadores e aguarda a sanção do prefeito Antônio Carlos Panunzio. Trata-se de uma prevenção. E quem é mãe sabe da importância disso. Toda mãe quer o seu filho bem, né? Saudável. E quanto você puder fazer para proteger, a gente fica feliz. Isso mesmo. O Noticidade termina aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Não perca amanhã às 7 horas. Noticidade amanhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho